O que nós vamos estar falando aqui hoje é sobre como eu controlar os números do meu negócio através do preenchimento do mapa. Como que eu vou controlar meus ganhos? Não adianta nada eu ter ganhos e não saber controlá-los. Dizem que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se eu perguntar para qualquer um aqui, na semana passada você ganhou quanto? Aí você fala assim, ah, nem sei quanto eu ganhei. Aí eu pergunto, essa semana agora você vai ganhar mais ou menos que a semana passada? Você não sabe nem responder. Porque você não sabe quanto você ganhou na semana passada? Se eu te perguntar assim, essa semana agora você vai fazer mais clientes novos ou menos que a semana passada? Aí você fala assim, ah, eu não sei. Então se você fizer um ou dois, tá bom, porque você não sabe qual foi o número da semana passada. Então é importante a gente entender que tudo que a gente pode melhorar, tudo que a gente pode medir, a gente pode melhorar. Para isso é importante a gente controlar nossos números, tá? O mapa, na verdade, essa palavra mapa surgiu, nós fomos para o México no ano de 2011. E lá eles tinham um controle, né, dos números deles chamado engargolado. E a palavra não combinava muito com o nosso português, quando a Iná Thieres, uma presidente da Herbalife, ela sugeriu, ah, por que não chamar mapa, né? E aí foi aí que surgiu o nome mapa e hoje o Brasil inteiro usa esse nome, tá? Então, o que nós vamos estar falando aqui hoje nos próximos minutos, tá? É como você pode controlar os seus números preenchendo o mapa. A coisa mais importante aqui hoje, galera, eu queria que vocês entendessem, que não é só o preencher, tá? O preencher, você olha lá na coluna, por exemplo, no mês ali, tá? Mês e ano, você sabe que vai de janeiro a dezembro, e ano vai ser do ano que tá até os próximos anos, né? Então, ou seja, é fácil preencher, mas o mais importante aqui, eu queria que vocês entendessem, é o porquê de preencher e por que essa informação, ela é valiosa na hora de você desenvolver a sua atividade. Então, mais importante do que apenas preencher os números é você entender o porquê você tá preenchendo. Então, essa aí é a primeira página do mapa, tá? Geralmente, vem duas páginas dessa. E por que que vem duas, Wellington? É porque, por exemplo, se você é uma pessoa casada e você tem seu espaço, a sua esposa tem um outro, ou você tem um e o seu esposo tem outro, você vai colocar nessa página, numa a sua e na outra a do seu esposo, e quando você mostra pra alguém, você vai falar assim, opa, inclusive eu tenho meu negócio, meu esposo deu negócio dele, o meu negócio deu 12 mil de lucro, do meu esposo deu 14, nós dois juntos tivemos 26 mil reais de lucro, tá? Mas então é importante você entender por que que existem duas páginas igual essa, beleza? Outra coisa importante é que nessa página aqui, a primeira página, é importante que você coloque informações retroativas, tá? Por que retroativas, Wellington? Então, vamos imaginar que você tenha hoje, né, ou daqui a seis meses, né? É um bom plano pra daqui a seis meses todo mundo ter um espaço vida saudável que atenda 50 pessoas a mais do que hoje, tá? Ah, Wellington, então eu tô atendendo 25, então daqui a seis meses um bom número seria 70. Ah, Wellington, eu tô atendendo zero, vou abrir meu espaço ainda, daqui a seis meses um bom número seria 50. Gente, um espaço que atende 50 pessoas por dia dá mais de 15 mil reais de lucro líquido. Então, deixa eu dizer pra você, é um grande negócio que só depende da gente. Pra ganhar 15 mil com espaço vida saudável, não depende de organização, não depende de ROID, só depende do trabalho pessoal, do seu esforço, tá? E aí você se torna uma pessoa atrativa, porque quando você tá ganhando 15 mil de lucro líquido, as pessoas vão querer fazer a mesma coisa que você faz. Então, vamos entender o porquê, primeiro, que quando eu preencho essa folha do mapa, eu transcrevo de um mês para o outro informações antigas, informações anteriores. Deixa eu dizer pra você, vamos imaginar que chegou alguém no seu espaço daqui a seis meses e você já tá atendendo 50. E aí a pessoa vê seu mapa e vê lá, opa, 50 acessos ontem, 50 acessos hoje, a média do mês passado foi 50, rapaz, que negócio bom ganhando aí 15 mil só de espaço, mais ainda 5 mil de vendas, mais cheque da Herbalife, 30 mil reais. E a pessoa fala assim, caramba, eu vou ter um negócio desse também. Aí a pessoa abre dela e no primeiro mês dela faz uma média de sete pessoas. No segundo mês ela faz uma média de nove. No terceiro mês ela faz uma média de doze. Sabe o que ela vai pensar? Ixi, esse negócio não é pra mim não. Aquele outro espaço lá que era bom, a localização que era boa, o anfitrião tinha um outro perfil, lá ele atende a 50. Só que você não sabe que ele também começou com 5. Então a importância de você colocar dados anteriores nessa primeira página do mapa é que quando alguém for lá ver seus números, você mostra assim, e no começo, o começo foi mais difícil, foi mais lento mesmo. Eu comecei devagarzinho, mas mês após mês, mês após mês, a gente foi melhorando. Então é importante você entender que nessa primeira página do mapa, por quê? Porque tem espaço de vida saudável e eu vejo essa página do mapa só com o resultado do último mês. E eu pergunto, você abriu o espaço? Foi agora no mês passado? Foi? A pessoa, não, o espaço meu já tem 5, 6 anos, 12 anos. Eu pergunto então, que ideia das informações anteriores? Ah, não, dá muito trabalho. Aí eu falei assim, você não entendeu nada, então, o porquê dessa página? O porquê dessa página é que para você entender que existe um processo, chama-se lei do processo, como diz meu amigo John Maxwell. Então, em janeiro de 2023, por exemplo, o espaço atendeu em média de 6,2 pessoas por dia. O valor de venda dele ali, dos consumos, foi 4.278. A gente considera aqui, através do comitê do espaço da Herbalife, nós consideramos que o lucro líquido, o lucro bruto, desculpa, o lucro bruto quando a gente faz um acesso no espaço de vida saudável é de 40%. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. O lucro é mais do que 40%, tá? Mas por que então é que vocês consideraram 40%? Vou explicar por quê. Porque, às vezes, é no dia do aniversário do cliente, você dá para ele o acesso. Por exemplo, depois da manhã, eu tenho um cliente lá que trabalha num banco, e é aniversário dele, e no aniversário dele o acesso é por nossa conta. Só que o que eles fazem? Eles convidam vários amigos deles do banco para comemorar o aniversário lá. A Tati faz um bolozinho lá, e acontece que de um participante de dois, passam até oito, nove, que eles vão comemorar o aniversário dele lá no banco, lá no espaço de vida saudável, e aí a Tati faz um bolo de shake lá para eles. Então, por que a gente considera 40%? Porque você vai dar acesso às vezes, um dia você faz um produto errado, que o cara pediu manga, você fez uva, e aí se você não tomar, você joga fora e perde. Ou a pessoa pede um chá original, você faz um de laranja. Então, ou seja, você consome os produtos. Então, ou seja, já tem aí uma perda, né? Ou então você tem um consumo que às vezes você não está recebendo por ele, por isso que nós consideramos só 40% nos consumos. Então, você somou lá tudo que entrou naquele dia ali, você pega 40% e você considera como o seu custo bruto, lucro bruto. Depois, você vai fazer a média de produtos fechados do mês. Você vai somar todo mundo que comprou, quantas pessoas compraram, Maria, João, Paulo, Gil, Martinha, Genilson, sei lá, deu x pessoas, você vai dividir por 30 e aí vai acontecer que vai dar a sua média. Nesse caso aqui, por exemplo, só para a gente entender esse exemplo aqui, né? É como se 15 pessoas tivessem comprado o produto no mês de janeiro, quando você divide 30 por 15. Na verdade, mentira, não dá 15 não. Dá 7, não é isso? 7 por 30 vai dar... Quanto que dá? Perdi minhas contas aqui. Sei lá. Mas é meia pessoa por dia. É como se tivesse todo... É 15 pessoas, exatamente. É como se todo dia tivesse passado lá, é que tivesse 15 no mês, e é como se você divide 30 aí por 15. 15 por 30 vai dar a metade. Beleza? Então, é importante você entender. Eu tive 15 clientes e aí são 30 dias. Então, se eu dividir 15 clientes ali por 30, vai dar a metade, meia. Aí, o valor da venda do produto é o valor total do produto. E nós consideramos também 40%. Aí, você pergunta assim, Wellington, mas na venda do produto eu ganho mais de 40%? Mas sim. Mas tem cliente que é cliente prêmio, que compra com 15%. Outros compram com 25%. Outros compram com 35%. Então, ou seja, a gente considera 40% também. Então, é importante você entender que na primeira página aqui, tanto o lucro de acesso quanto o lucro bruto de produto, nós consideramos apenas 40%. Eu somo esses dois aqui para fazer o fechamento do mês. Então, eu somei lá 1.711 mais 889, dá 2.600. E esse número aí de pontos de volume, eu vou lá no relatório da Herbalife e pego lá no relatório da Herbalife quantos pontos eu fiz no mês passado. Nesses pontos estão aí os seus pontos de espaço, os seus pontos de venda, os seus pontos de cliente fechado, os seus pontos de cliente prêmio. Então, naquele resumo que a Herbalife dá, é a sua pontuação do mês que você tem aí. No mês de fevereiro, de junho, seis meses depois, eu coloco meus dados de junho. Depois, eu coloco meus dados de dezembro. Então, resumindo, qual a importância dessa primeira página aqui? Número 1, mostrar que existe um processo, tá? Que vai de crescimento. E aí é bom até para você analisar, vem cá, eu estou realmente crescendo? Ou nesse mês eu fiz menos do que o mês passado? Então, a sugestão que eu te dou é que você mantenha sempre os últimos seis meses e depois, anterior seis meses, você vai mandando a cada seis meses. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse fazer agora, eu faria janeiro de 2023, junho de 2023, dezembro de 2023. Agora, eu vou fazer janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024. Então, os últimos seis meses e depois, espaçado a cada seis meses, tá? O ideal é que se você tiver o número, que você ponha lá quando você abriu o seu espaço de vida saudável no primeiro mês dele, para a pessoa entender que você começou ali. Galera, Werton, e se eu abrir meu espaço no dia 28 e só atendi duas pessoas? Você vai pegar dois, né? E vai dividir esse dois aí, atendeu só duas pessoas, atende, divide dois por 30 e você vai dar zero, viga, alguma coisa lá. Foi a sua média do primeiro mês, por quê? Você já abriu o seu espaço no dia 28, entendeu? Então, é importante você entender que aqui você demonstra para a pessoa que tudo começa pequeno. A única coisa que começa grande é monstro. Então, o resto, tudo começa pequeno. Beleza? Vamos embora. Próxima página. Próxima página é o resumo semanal temporário. Werton, qual é a função dessa página? É só você ver já na semana que você não está indo bem ou que você está indo bem. A maioria de nós, e aqui a gente tem 144 pessoas na live, no Zoom, e eu quero dizer para você que sem medo de errar, mais de 100 pessoas aqui só olham os seus números no final do mês. É depois que o mês acaba e falam assim, meu Deus do céu, esse mês foi muito ruim. Eu devia ter feito mais isso, eu devia ter vendido mais, eu devia ter feito mais acesso. Então, quando você faz o resumo semanal temporário, você já detecta que você está indo bem ou você não está indo tão bem já na primeira semana e aí você faz os ajustes necessários. Então, como que eu preencho essa primeira página aqui? Essa página, eu coloco lá, sempre a data começa na segunda. Aqui é um exemplo, por exemplo, do mês de janeiro, tá? Sempre começa na segunda e termina no domingo. Werton, mas eu não abro o domingo. Não abre porque não quer. Poderia abrir. Ah, mas eu não vou trabalhar no domingo. Você pode pôr um distribuidor lá. Imagina que você atenda 20 pessoas por dia. Você acha que você vai chegar para um distribuidor e falar para ele assim, faz uma coisa, meu irmão, faça aí mil pontos, tá? Com 42%, que você já tem garantido todos os domingos 20 clientes. Gente, um cara que faz 20 clientes a 42, dá 200 reais para ele de lucro líquido ali, sem ele vender produtos fechados, tá bom? Então, ou seja, é importante você entender que hoje, né, a gente tem essa facilidade, da gente ter um espaço produtivo. Por isso que é importante você entender que quando nós fazemos as contas de 30 dias no mês, quando nós fazemos as contas de 7 dias na semana, é porque nós estamos querendo mostrar para você que não é obrigado você trabalhar, mas o espaço deve faturar, já que está pagando aluguel, já está tendo as despesas normais. Beleza? Então, vamos lá. Então, segunda, domingo, eu coloco a data. Média de acesso, sei lá, apareceram 10 pessoas, eu vou dividir 10, por exemplo, por 7. Apareceram 30 pessoas naquela semana, eu pego 30 e divido por 7. Então, você pega o valor, divide por 7. Aqui, na média aqui, deu mais ou menos 50 e poucas pessoas, dividi por 7, deu uma média de 8. lucro semanal. Eu vou pegar lá o meu lucro bruto da página anterior, aqui só para você ter ideia de que eu estou falando, você vai pegar o lucro bruto de acessos, o lucro bruto de vendas daquela semana, e no caso aqui, deu 914, você multiplica isso por 4. Por que 4, Wellington? Porque a maioria das semanas, dos meses, tem 4 semanas. Tem um ou outro mês que tem 5 semanas, mas a maioria são 4 semanas. Então, quando eu faço esse levantamento aqui, dessa página aqui, eu vejo que o meu lucro mensal bruto aqui vai ser de 3.657 e eu tenho que pagar ainda aluguel, eu tenho que comer, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Se eu faço só Herbalife, eu falo assim, caraca, com 3.657, eu não pago minhas contas. E aí, é a hora que já dá um estalo na sua cabeça, você fala assim, opa, eu preciso aumentar os acessos, eu preciso aumentar a venda de produto fechado, eu preciso fazer programa de transformação corporal, eu preciso aumentar os clientes prêmios, eu preciso fazer delivery, porque você já detectou que com 3.657, você não vai pagar suas contas. Aí, você vai para outra semana, de 8 a 14, a sua média já aumentou um pouquinho mais, o seu faturamento já foi para 1.003, o seu lucro daquela semana de vendas e acessos para 1.003, e o total de faturamento 4.015. Caraca, não paga minhas contas ainda? Opa, vou ter que ver o que eu vou ter que fazer. Aumentar mais, convidar mais gente, mandar mais direct, fazer tráfego pago, pedir indicação, mas eu preciso aumentar. Vamos imaginar que você precisa aí de ter um lucro de 8 mil reais, um lucro bruto de 8 mil reais. O que você precisa é de ter semanalmente um faturamento de 2 mil reais, ok? Se eu estou faturando aqui semanalmente, lucro semanal de 2 mil reais, quando eu multiplico por 4, eu vou ter 8 mil, eu já estou tranquilo. Então, ou seja, qual é a função dessa página? Por que eu devo preencher esta página especificamente? Wellington, é para eu não esperar o mês acabar e eu ver que não foi o mês bom e que faltou dinheiro. Então, eu já detecto isso na primeira semana. Beleza? Galera, a gente está falando aqui, o Genilson falou no começo que essa é uma certificação para espaço vida saudável. Não, essa é uma certificação para Herbalife, para o negócio Herbalife. A gente usa muito no espaço, 65% do volume de Herbalife vem de espaço, mas, por exemplo, Wellington, alguém que trabalha só com venda de produto fechado, ele pode usar o resumo semanal? Não só pode como ele deve preencher o resumo semanal, ok? E como que ele faz? Ele vai fazer isso aí, ele não vai ter consumos, mas ele vai ter as vendas. Então, ele vai ver, opa, nessa semana agora eu tive lucro, por exemplo, R$2.000 e eu quero ter agora lucro de R$2.000 vezes 4, com R$8.000, está belezinha para mim, beleza? Então, lembrando que esta página do mapa não é só para quem tem espaço, mas também para qualquer pessoa que faz venda de produtos fechados, beleza? Vamos partir para a próxima página. Gente, essa página, ela é fundamental para a saúde do nosso negócio. Alguns anos atrás, mais ou menos 2005, 2005, 2003, 2003, final de 2003, eu estava literalmente decidido a sair da Herbalife. Estava tudo dando errado, a minha mulher não me apoiava, eu não tinha resultado, eu não mostrava resultado. Chegou um dia que eu tinha R$0,60 no bolso, literalmente, foi o dia que eu decidi que eu ia sair da Herbalife, eu ia ligar para a minha esposa, manda dinheiro para mim, para me pegar o ônibus aqui, que eu vou voltar para casa e eu vou parar de fazer a Herbalife. E nesse dia, eu recebi uma ligação de um cara chamado Márcio, e esse Márcio era dono de um hotel aqui chamado Ritz Lagoda Anta, lá em Maceió, e o Márcio me comprou R$600, mil vezes a mais que eu tinha. Lembrei agora do Mágico Renner, mil vezes mais. Quem lembrou do Mágico Renner, galerinha? Saudades. Mas aí, mil vezes mais. Naquele dia, eu entendi, se eu não tivesse estoque, eu estaria fora da Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, gente, estoque é dinheiro, tá? Se você tem um CR7, se você tem um Hype Drink, se você tem um Hype Drink, se você tem um Shake, uma NRG, qualquer produto da Herbalife, um Shape e Contra, você vai lá e faz dinheiro. Quem tem produto, faz dinheiro. Quem não tem, meu irmão, está literalmente ferrado. Então, ou seja, o que a gente precisa fazer é aumentar o nosso estoque. Então, mas eu já tenho até mais estoque do que eu preciso. Tem problema não, meu irmão. Ele rende mais do que qualquer aplicação que você fizer aí fora. Qualquer coisa, e diz, ah, Wellington, eu tenho 10 shakes a mais do que eu preciso. Então, tá bom. Hoje você sai um mutirão aqui para vender shake e vende logo 10 shakes aí, faz umas três festas shake aí, vende 10 shakes e fala com a mulher, hoje nós vamos jantar no melhor restaurante da cidade que a gente tinha em estoque sobrando aqui. Vamos comprar produto de novo, mas o lucro nós vamos aproveitar. Agora, se você não tem estoque, você não consegue fazer isso. O estoque, aí, chegou aí na chamada aí. Você vai ter que apertar aí agora, né? Já estou presente na aula e aqui você vai ficar craquezinho aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Beleza? Como que eu aumento o meu estoque, Wellington? A primeira coisa, você precisa saber qual estoque você tem, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Ainda, ainda nós estamos fazendo isso de forma manual, só que a Herbalife já está pensando em ter algo digital aqui, algo eletrônico, tá? Então, o próximo passo é isso. Mas se eu não fazer, se eu não tenho, mas, Wellington, se você não tem isso lançado em algum lugar, como é que você vai jogar lá no digital? Não tem como. Você precisa ter informação. Então, aqui primeiro, na verdade, nós estamos aprendendo a coletar dados para depois lançar esses dados em algum lugar, enquanto a Herbalife não resolve o problema de transformar isso em digital. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é um levantamento do seu estoque. Ah, Wellington, mas eu tenho pouco, não tem problema. Anota lá um shake, um chá, um nutreve, três barras de proteína, um crunch, e vai anotando tudo que você tem. Você precisa primeiro fazer o levantamento de quanto que você tem de estoque. Deixa eu dar uma dica para você. Não fica se apegando a detalhes de produto aberto, não. Senão, você vai estressar. Você vai estar medindo colherzinha de quantas colheres você tem de pó de shake, pó de chocolate. Esquece. Faz só do produto fechado. Esquece do aberto e faz o produto fechado. Então, você vai somar tudo que tem de produto fechado. Primeira coisa agora, para quem não tem controle de estoque, é somar tudo que você tem de produto fechado. Vamos imaginar lá que deu 2.580 pontos de produto fechado. Isso dá mais ou menos uns 500 pontos de volume, tá? O que você precisa fazer é diariamente controlar seu estoque. Então, no dia 1º, por exemplo, fevereiro, eu vou lá e como que eu posso aumentar meu estoque? Você lembra lá que eu falei que você tem lucro bruto e depois lucro bruto de vendas e lucro bruto de produtos? A sugestão que nós damos para você ter um estoque saudável é que todos os dias você pegue 10% do seu lucro bruto ali e tira 10% do seu lucro bruto para reinvestir o seu estoque, tá? Vai chegar uma hora que você não vai ter precisado de mais estoque. Aí você vai começar a reinvestir em treinamento, revestir em tráfego pago, revestir em panfleto, mas é importante você criar essa disciplina. Galera, deixa eu dizer para você, a disciplina vai te manter vivo nesse negócio quando você perder a determinação, quando você perder a motivação, quando você perder o entusiasmo, mas se você tem disciplina de fazer todos os dias, dia após dia, fica tranquilo que os resultados vão vir. É só uma questão de tempo, mas você precisa colocar isso aí como faz parte da sua rotina. Igual escovar dente, você precisa tirar 10% do seu lucro bruto do dia. Ah, Wellington, mas o meu lucro bruto não está pagando nem minhas contas, mas com 10% a menos vai continuar não pagando, mas pelo menos você aprende a disciplina de começar a poupar e começar a aumentar a sua história. Então vamos imaginar que naquele dia lá o meu lucro bruto lá de vendas e acessos foi R$580,00, eu tiro R$58,00. Agora eu tenho então R$2.580,00 mais R$58,00 dá R$2.688,00. No dia 2, eu vou lá, meu lucro bruto de vendas e acessos foi R$420,00, eu tiro R$42,00 e já aumento agora para R$2.680,00. R$2.680,00. E assim você vai fazendo dia a dia. Galera, Wellington, o que é que eu pego esse dinheiro aqui? R$58,00 do dia 1,00, R$42,00 do dia 2,00 e R$62,00 do dia 3,00. Sabe o que você vai fazer com esse dinheiro aí? Esse dinheiro na sexta-feira. Anota aí. Dia de fazer compra de produto chama-se sexta-feira. Por que sexta-feira, Wellington? Porque quem passa com dinheiro sábado e domingo faz um estrago na vida financeira. Então, ah, Wellington, comprei produto, precisei de dinheiro. Vai lá e vende produto agora. Vende produto que você vai fazer dinheiro, então. Então, deixa eu dizer para você, é importante você entender que esse dinheiro que você tira semanal, diariamente, né, você precisa na sexta-feira fazer o seu pedido de reposição na Herbalife. Beleza? Então, aqui, a gente está dando um exemplo e aí quando chega lá no final do mês, dia 1º de fevereiro, eu somo todo que eu tenho lá, né, de produtos, mais de dinheiro e eu coloco ali no meu balanço e aí eu começo o fevereiro. Então, o que é importante dessa página? Por que eu devo preencher essa página? Nada mais, nada menos para você criar a disciplina de poupar e aumentar seu estoque. Ah, Wellington, e se eu não preencho essa página? Você nem sabe como está o seu estoque e você nem tem a disciplina. Você fala assim, ah, já que eu não fiz ontem e não vou fazer amanhã também. Então, ou seja, é importante você entender isso aqui. Galera, lembra, de novo, isso aqui não é apenas para você que está aqui hoje. A gente está fazendo isso por sua primeira linha, por sua segunda linha. Imagina quando você tiver 10 linhas aqui no negócio Herbalife e você não tem acesso a essas 10 pessoas que estão lá para baixo, estão morando em outra cidade, morando em outro estado, em outro país. Se você tem essa aula aqui para ele, ele vai saber, caraca, é assim que eu tenho que fazer e ele vai se tornar um distribuidor forte. Então, um distribuidor que está no estoque, tem estoque. Um distribuidor que está nos treinamentos é um distribuidor forte. Vai passar por dificuldade? Vai. Porque a vida é assim, mas ele vai se manter no negócio porque ele tem estoque e está com a mentalidade lá em cima porque ele participa do treinamento. Por isso, se você não está participando das aulas, se tem alguém do seu grupo que não está participando das aulas, faz uma coisa, chama ele para participar na próxima terça-feira. terça não, semana que vem vai ser na quarta e terça-feira que vem é carnaval. Então, vai ser na quarta uma aula inédita com uma das melhores palestrantes do Brasil. Então, se prepare, não é Martinha? Aqui, tem que promover porque senão... Vamos embora, deixa eu continuar aqui. Beleza, outra página do mapa que a gente precisa entender é a página que chama-se foto instantânea. aquele estoque lá, ele só me dá uma ideia geral de valor. Ele não me dá de produtos que eu tenho, ele não me dá valor de dinheiro que eu tenho separado, ele não me dá valor que eu tenho de descartáveis, que eu tenho de panfletos. Então, aqui é só para eu controlar. É quando alguém chegar no meu estoque, né? Gente, deixa eu falar outra coisinha também para vocês. Muita gente acha que o preenchimento do mapa, ele é importante só para a gente. Para a gente, ele é muito importante, não é pouco não, muito importante para a gente. Agora, ele é importante para mim como líder, quando eu chego no espaço do meu distribuidor, eu poder saber como está a vida dele, né? Então, é como se... Para mim, ele ficar perguntando e aí, você tem estoque? Como foi o seu faturamento? Está vendendo acesso? Está fazendo gente nova? Eu peço para ele me dar seu mapa e quando eu analiso o mapa dele, eu consigo fazer uma leitura de como está a solidez do negócio dele. Então, anota aí. Agora, se você quer que o seu downline faça o mapa, primeiro, nós precisamos fazer o mapa. Se a gente faz, fica fácil a gente cobrar. Se a gente faz, fica fácil a gente ensinar. Então, aqui, na verdade, essa página aqui é para eu, quando eu olho, eu como dono do espaço, eu dono do meu negócio, né? também não precisa só para quem tem espaço. Alguém que trabalha só com venda de produto fechado, pode fazer, preencher essa página do mesmo jeito, beleza? Então, aqui no dia 29, por exemplo, de dezembro, eu fiz um levantamento lá e no meu levantamento eu tinha R$1.980,00 de dinheiro, tinha R$5.400,00 de produto, tinha R$50,00 de garrafão de água, tinha R$430,00 descartáveis e tinha R$400,00 de panfleto, né? E se eu tiver mais outras coisas, eu anoto ali. Quando chega no dia, semanalmente, tá? Isso aqui você faz semanalmente. Lembra que na sexta-feira é o dia que a gente aumenta o nosso estoque? Então, você faz isso semanalmente. Priscila está me irritando aqui. Então, deixa eu dizer para você. Desculpa, gente. Desculpa. Então, por que eu faço isso semanalmente, Wellington? Porque eu não vou fazer levantamento de estoque todo dia, né? Senão você vai falar assim, ah, não estou vendendo, não estou recrutando, não estou fazendo acesso novo, eu estou fazendo levantamento de estoque, o Ed falou, vou fazer levantamento de estoque. É uma vez por semana, sexta-feira, na hora de fazer a sua reposição de produto lá, você faz o seu levantamento de estoque. Beleza? Aí, uma semana depois, eu faço de novo, uma semana depois, eu faço de novo. E dessa forma, você vai ter lá, opa, no início do final do mês de dezembro, eu tinha R$8.000 de estoque, a minha foto instantânea do meu negócio, quando chegou já no dia, é, Wellington, por que que aqui agora eu diminuí? Às vezes é porque você vendeu algum produto no repouso do estoque, a gente vê aqui agora que o dinheiro do pote diminuiu, às vezes pagou alguma coisa que não devia, mas o importante é que você vê, opa, peraí, em relação à semana passada, o meu estoque diminuiu, é um ponto de observação para você saber o que você fez com o dinheiro. Beleza? Opa, mas não chegou na outra semana, eu já recuperei. Beleza? Então essa foto aí nada mais é para a gente saber como que está a solidez do meu negócio Herbalife quando eu falo em relação a estoque, tá? Porque se eu não tenho estoque, eu não tenho negócio, beleza? E aqui é a página que a gente vai preencher diariamente no Espaço Vida Saudável, né? Porque, Wellington, mas diariamente não é acesso? Não. Gente, da mesma proporção que nós fazemos de acesso, nós temos que fazer de venda de produto fechado também. Eu lembro que uma vez os israelenses lançaram para um real de produto e um real de acesso, né? Então, ou seja, a venda de produto fechado também ela não é só para quem tem espaço Vida Saudável e é principalmente para quem não trabalha com espaço Vida Saudável, né? Aqui na venda de produto fechado, você vai começar lá e vai colocar o quê? Você vai colocar o dia, né? Dois de janeiro, vendi produto com o Wellington, um shake de milho, um shake, um herbal. O Wellington, por que que eu descrevo aqui qual produto que eu vendi para o Wellington, por exemplo? É para eu poder fazer um acompanhamento, né? Se eu descrevo aqui eu pergunto, Wellington, você lembra que você usou shake de milho lá no dia 2 de janeiro? Que tal a gente experimentar agora o de chocolate? Que tal experimentar o de baunilha? Você lembra que você começou com o herbal de limão? Gostaria de experimentar o de ervas agora? Então, ou seja, é importante você entender por que eu coloco qual produto eu discrimino isso aqui. Então, eu pego ali os pontos de volume dele, pego o valor de venda, no caso aqui venda de produto fechado, né? Pego o custo, que é o custo com o seu nível no Herbalife, 25, 35, 42. Falar nisso, galera, deixa eu dizer para você, já que é para começar, para você que é novinho e está chegando aqui, não começa com menos de 20, 35 não, tá? Por cento. O ideal é que você já comece com 42. Herbalife dá uma série de vantagens para quem quer começar com um desconto maior, divide em cinco vezes no cartão de crédito, você pode dividir isso em vários cartões, mas que já é para começar, começa com o maior desconto possível, que o preço de venda geralmente ele é tabelado, beleza? E aqui eu tenho um lucro bruto de produto fechado. Então, no dia dois eu fiz uma venda, no dia três eu preciso fazer venda de novo. Lembra, galera, que quem trabalha com venda pode fazer dinheiro todo dia. eu queria saber se você fosse um vendedor de uma loja, de um supermercado, de alguma coisa, de alguma empresa e você passasse três, quatro dias sem vender. O que que o seu chefe ia falar com você? No primeiro dia era uma advertência, no quarto dia era uma advertência já por escrito, no quinto dia você já estava demitido. Então, deixa eu dizer para você, ninguém pode demitir a gente a não ser a gente mesmo. Então, se eu fosse você, já chegava hoje na hora de dormir na frente do espelho, demite esse você agora se você acha que você não está produzindo do jeito que tinha produzido, se demite aí, se contrata de novo e fala assim, não, a partir de agora vai ser diferente. Então, quem trabalha com vendas precisa fazer dinheiro todos os dias. O Edson, mas eu não consigo. Está falando com poucas pessoas. Só isso. Quanto mais pessoas você falar, as suas chances de resultado aumentam. Música, Júnior. Júnior, esqueça de colocar a música. Eu estava tomando água. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui vai. Edson, por que você colocou shape, control, de vermelho e número 3? Porque o doutor Nataniel viu o resultado e funciona com 90 dias. Já que é para vender, você tem que ficar vendendo mês a mês, você tem que vender de novo o trabalho de conscientização e falar para ele. Já passa o cartão de uma vez lá, setecentos e poucos reais de três vezes e novecentos reais de três vezes e já resolve aquilo ali já e está resolvido. O cara faz uma compra só, se divide para ele no cartão também, com o Herbalife que divide para a gente e ele já fica lá para três meses já do shape e control. Então, aí no dia quatro fiz outra venda, um desodorante, um Herbalife Line. Herbalife Line. Dia cinco, Felipe comprou dois chocolates e aí vai. Então, é importante a gente entender que eu preciso fazer venda todo dia. O Elton, para que que essa folha me serve? Essa folha me serve para ajudar eu a fazer acompanhamento de clientes, para eu vir para quem eu vendi, o que eu vendi. Essa folha me ajuda para eu saber quando é que o produto do cliente está acabando, porque o dia que ele comprou, que dia que geralmente vai acabar. Essa folha me orienta se eu estou fazendo vendas diariamente. eu fiz uma venda no dia vinte, no dia dois, depois fiz uma venda só no dia sete. O que que eu fiz do dia dois ao dia sete? Fiquei fazendo o quê? Então, literalmente, não fiz dinheiro. Galera, a única profissão do mundo que a gente pode fazer dinheiro é com vendas. E a gente tem um poder na mão. Nós temos duas coisas que as pessoas precisam. A gente pode vender o produto, a gente pode vender o negócio o tempo todo e as pessoas estão precisando tanto de produto quanto de negócio. Beleza? Vamos embora. Próxima página. Próxima página é quando eu vou... Não, deixa eu fazer o fechamento dessa página aqui, tá? No fechamento dessa página eu vou somar quantos pontos de volume eu fiz ali. Total de ponto de volume. 2.512. Somo ali os pontos de volume todos para eu saber quanto que eu fiz de venda. Vai chegar... Você vai ver depois quanto eu estou fazendo de venda de acesso e quantos pontos eu faço de acesso e quantos pontos de volume eu estou fazendo de vendas, tá? Então, aqui é ponto de volume de vendas. Eu somo essa coluna aqui de IPV, ó. Somei essa coluna toda de IPV, eu vou ter esse número aqui de ponto de volume. O Elton, onde eu pego o lucro bruto? Eu pego aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. 194 mais 399 e aí eu tenho o meu lucro total aqui de 6.800 reais. Onde eu pego o meu custo de produto? Eu pego nessa coluna aqui, ó, de custo de produto 274 mais 576 mais 145 somo tudo isso aqui e eu vou ter esse resultado aqui. Então, opa, tive custo de 10.400, vendi os produtos aqui por 17 mil reais e quando me deu de lucro 6.800 reais. Beleza? Ok. Vamos embora. Próxima. Essa aqui é a página que a gente está acostumado a usar no espaço todo dia e a maioria usa, bem dizer, só nome, valor, nome e valor e essa página tem muito mais informação para a gente do que apenas o nome do cliente e o valor que ele paga, tá? O que eu consigo ver com essa página aqui do mapa que é a página que a gente vai preencher mais vezes, né? Que a gente tem que preencher ali o nome de todo mundo todos os dias, inclusive o seu consumo deve aparecer lá Ah, oi, Martinha está no espaço consumiu o produto está lá o Wellington está lá consumindo o produto o Tatiana está lá quando a gente chega no espaço a primeira coisa que a Tati faz no nosso horário ela já escreve lá Tati e Wellington porque ela sabe que nós vamos consumir lá não tem nenhum dia que a gente não consome lá, né? E a minha listinha ainda é grande que eu como pão de queijo um atrás do outro então ela já vai eu sou a melhor cliente de pão de queijo daquele espaço então deixa eu dizer para você eu quase fico torcendo para os clientes não comprarem para sobrar aqui eu sou mineiro, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você essa página aqui o que ela vai ensinar para a gente é alguns indicadores para eu saber se eu estou sendo um anfitrião iniciante na aula tem anfitrião iniciante intermediário e avançado o que vai me dizer se eu estou fazendo novo se eu estou fazendo venda de produtos fechados se eu estou tendo vendendo extra isso que vai me diferenciar todo mundo começa como iniciante mas tem um processo de crescimento então vamos lá vamos entender essa página aqui nessa página na verdade é um espelho geral do dia a dia ali dentro do espaço então primeira coisa você chega coloca a data do dia então chegou no seu espaço a primeira coisa é abrir essa página do mapa e coloca lá qual é a data do dia por exemplo 2 de janeiro depois a segunda coisa que você marca é qual é o dia da semana porque o Wellington eu tenho que marcar dia da semana vamos imaginar que lá no seu espaço vida saudável dia de terça-feira por exemplo é um dia de feira aquela feira de rua e a prefeitura vai e fecha a rua para de ter tráfego ali e aí não sei você pode observar duas coisas quando para de ter tráfego porque fecha o meu movimento cai ou quando tem para de ter tráfego o meu movimento aumenta mais pessoas circulando mais pessoas indo para a feira e aproveita e vai para o espaço vida saudável então quando você faz esse levantamento dia da semana você detecta que um dia da semana por exemplo Salvador sexta-feira geralmente é dia de comida baiana aí dá uma diminuída nos espaços porque a gente precisa fazer uma promoção para sexta-feira eu preciso já pensar já que eu detectei se eu não marco que dia da semana se eu não marco qual é o dia da semana eu começo a ver meu mapa lá por exemplo 18, 18, 18 13 18, 19, 18 e aí depois na outra semana 13 se eu não marco qual é o dia da semana eu não sei qual é o dia que está dando menos acesso mas se eu marquei aí que é o dia da semana por exemplo eu consigo detectar que tal dia da semana o meu movimento é menor ou o meu movimento é maior e eu faço ações para esse determinado dia beleza? por isso que eu tenho que preencher o dia da semana vamos embora preenchimento do mapa vamos lá que eu começo o nome da pessoa né cada espaço a gente não tem uma norma para Herbalife que todos os espaços os produtos tem o mesmo nome né cada um dá um nome aí para o seu produto e às vezes o cliente mais gosta há pouco tempo aí foi uma cliente minha num espaço da Carol aqui em Salvador e a minha cliente a minha cliente falou assim ah não eu fui lá no espaço da Carol e ela faz um shake lá tal aqui é churros e eu falei assim churros mas eu não tenho isso no meu cardápio churros quando eu liguei para Carol Carol ah é isso aí isso aí isso aqui a gente tem também é o mesmo só mudou o nome então deixa eu dizer para você eu não sei qual é o nome que você vai dar para o seu acesso aí mas você precisa ter nomes para ele igual chega no McDonald's tem lá combo 1 combo 2 combo 3 combo 4 né porque quando você tem já esses números assim fica fácil de você colocar no mapa então um exemplo aqui no meu caso o que que é o combo 1 no meu espaço Pisa Saudável chá shake no treve sem borda tá então dois chás e um shake sem borda é o basicão é o meu combo 1 ah eu tenho um combo mineiro que é shake com pão de queijo é pão de queijo eu tenho lá combo italiano que é o chás com por exemplo o afo doce ou pizza que é o mesmo preço né então eu seja é o meu os meus o meu cardápio tem o nome lá de qual que é o produto então um exemplo aqui o meu acesso básico em Salvador é 23 reais eu tive em Cuiabá agora na semana passada no final de semana lá é 26 tá mas eu eu acho que menos de 23 é não é não a gente não tá tendo lucro tá e apesar que o nosso lucro já é alto então eu sugiro que 23 é de 23 pra cima 20 é o Elton eu faço 22 agora 22 é o mínimo é sério não faça menos de 22 não porque a gente tá desvalorizando o nosso produto e se prepare porque em fevereiro a gente tem reajuste de preço tá não era pra contar ainda não mas já tô contando aqui mas fica em segredo só entre a gente aqui anual beleza aí vai lá e vai te mandar avisando é então deixa eu te falar uma coisinha aqui é o 23 reais é o acesso básico e a pessoa me pede uma borda né a borda do meu espaço é 5 reais faturamento ali valor total ali 28 ele pagou em Pix aí vem outra pessoa e é um cliente novo aí eu coloco um S na frente de sim né essa pessoa chegou no meu espaço como indicada e o nome dela Dani ela já tomou o combo 2 que é 23 reais mas pediu um colágeno meu colágeno é 12 reais ela pagou 35 pagou no débito aí vem outra pessoa também é um novato ela já veio de convite né o C é de convite o nome é Sérgio comou um bolo de pote né e comprou um combo de bolo de pote não comprou um só ele comprou 5 bolo de pote pra levar pra você tomar pra jantar em casa agora naquela semana pra não ter que fazer jantar em casa galera ninguém consegue jantar em casa por menos de 22 reais e se o cara já leva lá prontinho ele não come besteira ele não tem que sair não tem que pedir iFood é muito mais barato pra ele comprar 5 já pizzas da Evalife 5 shakes 5 bolo de pote é muito mais barato pra ele muito mais saudável a gente tem que mostrar isso pras pessoas o que você janta no dia a dia quanto custou você já sabe essa semana foi comi ali não sei onde gastei 45 gastei 50 vem cá por que você não leva 5 bolo de pote rapaz por que você não leva 5 pudins e você já tem a sua alimentação garantida na semana então aqui o Sérgio comprou 5 bolo de pote e deu lá pagou no Pix aí depois tem lá Arlete que é nova também eu tô bem cara nesse dia que eu fiz foi 3 novas Arlete veio de mídia social coloquei lá no Instagram mandei uma mensagem troquei mensagem venha conhecer aqui no meu espaço que aqui você já ganha um brinde tem brinde no seu espaço? tem inclusive todo mundo aqui na live 139 que quiser lá amanhã tem brinde que chama-se Avaliação de Guimpedância então Avaliação de Guimpedância é o brinde que eu dou lá para as pessoas e aí comeu um combo de pizza combo de pizza já é 29 reais pagou ali no cartão opa depois chegou o Alex lá pediu uma fibra ou é então tem gente que vai no espaço gente eu tenho um cliente que lá no meu espaço passa todo dia lá e pede um energético Guilherme e hoje já foi ele e a mãe dele chegou lá me dá um energético aí eu vendo um chá verde para ele cincão por que ele compra energético? porque ele sai na praia para vender bebidas todos os dias ele passou lá tomou um herbal daí a dois minutos ele estava tomando ainda a mãe chegou que vai vender na praia também bebidas na praia é drinks tomou um herbal daí a pouco vem o irmão dele o irmão dele tem oito anos esse comeu oito pão de queijo e uma fibra o irmão mais velho e a mãe só tomou uma fibrinha o molequinho lá o Dom todo dia come oito pães de queijo e uma fibra de uva senta lá fica lá fazendo o joguinho dele porque esse joguinho de criança é de oito anos celular e é um cliente ativo lá ele é um cliente tão bom que se precisar de ir no banheiro deixar o espaço com ele ele já está quase vendendo já então ou seja o Dom já está um funcionário lá do espaço então deixa eu dizer para você tem gente que vai começar no seu espaço só que é uma fibra agora um dia desse o irmão dele esse que eu falo que só toma o chá todo dia o Guilherme chegou de uma festa um dia desse passou lá de manhã você tem aquele hype drink aí para mim olha um cliente que só toma chá todo dia mas num dia sentiu a necessidade de tomar o hype drink então ou seja é importante você entender não é porque a pessoa vai lá e só toma uma fibra ou só toma um chá que a gente não tem que dar o mesmo valor e a mesma atenção para ele beleza vamos fazer o fechamento dessa página aqui agora 21 e 27 então faturamento de consumos 202 reais nesse dia quantidade de clientes consumiram 5 pessoas consumiram aqui ticket médio por cliente eu pego 202 de onde saiu 202 somei esse valor aqui 28 mais 35 mais 105 mais 29 mais 5 somei esse valor todo aqui deu 202 e deu 5 pessoas 1, 2, 3, 4, 5 deu um ticket médio de 40 reais quantos novos? 3 Welton por que que eu tenho que preencher isso aqui? é porque quando você passou um dia a sua página não tem nenhum novo dois dias não tem nenhum novo três dias não tem um novo aí você fala assim meu irmão o que que eu tô fazendo? não existe quem é bem sucedido nesse negócio nosso se não tiver gente nova todo dia tanto clientes como distribuidores então a gente precisa ter clientes novos então esse quando você dá uma olhada nessa página aqui você já fala assim caramba tô fazendo o novo ou não você consegue já detectar o seu ticket médio você já consegue detectar várias coisas aqui gente deixa eu dizer pra você quando você não preenche o mapa quando você deixa zero isso chama-se indiferença indiferença não leva ninguém pra lugar nenhum então a gente precisa entender o seguinte os números eles podem ser os nossos melhores inimigos os nossos piores inimigos então eu não sei como que você tá olhando mas é chato é chato por isso que eu deixo a Tati fazendo mas é chato então deixa eu dizer pra vocês mas a gente precisa fazer se você não tem uma Tati lá você vai ter que fazer não tem jeito mas precisa de fazer isso aqui diariamente então com os clientes novos três aí eu já parto agora então como que eu faço ponto de volume deixa eu dizer uma coisinha pra vocês quando a gente só tinha chá dois chás e shake né que nem tinha no Trevi era fácil a gente saber quantos pontos de volume tinha um acesso agora tem pizza agora tem bolo de pote agora tem só o chá agora tem a fibra agora tem só um afo agora tem só um crunch agora na verdade tem uma colher de colágeno o que que o comitê chegou numa conclusão o comitê chegou numa conclusão que dois pontos de volume geralmente a gente fica em torno de vinte e quatro reais no Brasil inteiro a média do Brasil então quando a gente divide vinte e quatro por dois pontos de volume um ponto de volume sai em média de doze reais então se você nesse dia aqui você vai somar o valor todo aqui por exemplo deu duzentos e doze reais e você divide por doze porque é a média de um ponto de volume no Brasil você vai ter aqui que você teve dezesseis vínculo oitenta e três pontos de volume porque não dá pra você mais calcular galera sério ah coloquei duas colheres e meia de shake duas meias de nutreve e aí coloquei mais uma de colágeno e o cara quer uma fibra você não vai ficar louco você não vai conseguir calcular isso então o comitê já chegou na conclusão que você pega o valor total ali na sua venda divide por dois né doze divide por doze você vai ter o ponto de volume de acesso beleza vamos embora pra venda de produto fechado vendi quatrocentos e sessenta e nove reais de venda né um shake um chá e um nutreve naquele dia ali por exemplo né quatrocentos e sessenta e nove reais ponto de volume cinquenta e três faturamento total quatrocentos e sessenta e nove mais duzentos e dois dá seiscentos e cinquenta e quatro tá até errado minhas contas aqui mas é isso mesmo se soma esses dois aqui vou fazer minhas contas direitinho aqui dá seiscentos e nove setecentos e onze aqui tá errado setecentos e onze beleza é lucro é lucro total aqui quarenta por cento desse valor aqui que tá errado é dá duzentos e cento e vamos considerar seiscentos e cinquenta e quatro aqui tá porque eu pus mais produto depois aqui pra eu fazer esses cálculos dá duzentos e sessenta e um que é quarenta por cento de seiscentos e quarenta e quatro custo de seiscentos e sessenta e quatro que é sessenta por cento do custo é trezentos e nove e o PV estimado aqui é cinquenta e três mais mais dezesseis então dezesseis mais cinquenta e três dá sessenta e nove galera vamos imaginar que essa fosse a minha média tá de todos os dias da semana vou arredondar pra setenta pra facilitar a minha conta então segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo então sete vezes setenta 490 pontos que eu vendi no meu espaço lembra que você foi juntando um pouquinho todo dia de 10% lá na página anterior de estoque ou seja, quando você vai fazer seu pedido na sexta-feira tem que ser mais de 490 pontos porque 490 foi só reposição, mas ainda o que você fez de poupancinha forçada então o que eu quero que você entenda é que quando você faz todo esse controle você vai ter uma administração financeira sólida, você vai saber onde você precisa melhorar, você vai saber onde você pode, onde você deve fazer ajustes, o que você deve opa, estou fazendo pouco acessos novos opa, então vou focar aqui em acessos novos opa, não estou tendo indicação opa, vou focar em indicação gente, a minha mídia social não está trazendo ninguém, então vem cá o que eu estou fazendo de errado de mídia social beleza? e aqui agora, a gente tem ainda a página de finalmente aqui, quando a gente tem essa página aqui de produtos fechados onde eu relaciono o que eu vendi lá então o Elton, por exemplo vendi aqui é um produto fechado lembra que uma coisa é produto fechado lá no dia a dia do espaço aqui é o produto fechado do mês inteiro de espaço fora de espaço que eu vendi transformação corporal eu fui em algum lugar beleza? são duas informações diferentes de produto fechado uma que eu tenho que eu vender produto do espaço na mesma proporção que eu vendo acesso eu vendo produto fechado e outra que eu vendo produto fechado independente do espaço carnaval agora eu vou encontrar com gente que geralmente eu não encontro então eu vou oferecer produto fechado lá e é nessa página que eu anoto ainda mais se meu espaço que é fechado beleza? então o Elton comprou lá um shake de milho comprou lá deu 25 pontos volume 211 reais 118 custo lucro 97 92 e aí o Elton vocês lembram lá naquela folha anterior que o Elton tinha comprado um shake um chá e um nutreve nessa página aqui eu estou colocando todas as vendas aqui eu coloco as vendas fora do espaço e transfiro as vendas do espaço para cá porque aqui eu preciso saber quanto que eu vendi de produtos fechados no mês inteiro tá? lá naquela página eu tenho acesso e vendas e acesso e consumo nessa página do mapa aqui eu não tenho informação de acessos é só de venda de produtos fechados beleza? então deixa eu completar aqui então só para você ter ideia das informações e a gente vai dar tempo para abrir para perguntas tá? 35 essa aqui é a última página do mapa galera essa página aqui é a melhor página para eu recrutar então como que eu recruto aqui com essa página? vamos imaginar que o meu acesso lá foi 25 meu acesso meu título de média é 25 reais e eu vou chegar por exemplo o Gil Santos que é um participante lá do meu espaço da saudável e fala assim Gil estou precisando você me ajudar aqui cara a gente está expandindo e pode ser que você conheça alguém que está buscando uma oportunidade de negócio Gil deixa eu te mostrar aqui só por essa página aqui você vai entender que tipo de ajuda que eu quero quando passa 25 pessoas nesse espaço aqui e eles dá mais ou menos uns 7.500 reais de lucro quando passa 50 pessoas nesse espaço diariamente dá 15 mil reais de lucro quando passa 75 dá 22 mil e quando passa 100 dá 30 mil de lucro essa é uma forma de você explicar o plano de marketing outra é você perguntar assim Gil qual que é a sua média de consumo aqui eu gasto aqui um acesso básico mas eu tomo coença todo dia o meu fica 30 reais todo dia que eu venho aqui nunca é menos de 30 tá e aí eu faço hoje 25 vezes 30 750 ah eu só trabalho de segunda a sexta vezes 20 dias opa 15 mil de faturamento a metade aqui é lucro opa então 7.500 então ah se você trabalha mais dias 26 dias você vai multiplicar 25 pessoas vezes 30 reais vezes 26 dias ah não o espaço trabalha todo dia não fecha nenhum dia então 25 reais 25 dias 25 pessoas vezes 30 reais vezes 30 dias e sempre você mostra pra uma pessoa que a metade ali nessa a gente sabe que lá a gente calcula só 40% de lucro mas aqui pro cara entender mais fácil você mostra que é 50% beleza galera e depois você mostra a parte de duplicação pra ele onde uma coisa ele tem a unidade dele produtora que dá esses ganhos aqui fora a venda de produtos fechados e depois você mostra pra ele a duplicação o que é duplicação que quando tem uma rede 18 espaços vida saudável até o terceiro nível chega no nível de guete com mais 5 mil reais de comissões quando chega milionário com 25 espaços mais 15 mil de comissões e quando chega a presidente com mais de 50 unidades dá no mínimo 30 mil reais com geralmente ganhos acima de 50 mil reais o importante é você mostrar pra ele pode montar espaço em casa comercial dentro de algum ponto dentro de academia dentro de algum estabelecimento dividindo as despesas então o importante galera que o mapa o mapa na verdade é literalmente o mapa pra levar a gente de onde a gente tá pra onde a gente quer chegar tá o mapa na verdade é um indicador através do mapa eu consigo mostrar de forma transparente se o meu negócio é lucrativo ou não primeira coisa faz um levantamento do seu estoque amanhã ou então amanhã já é dia 7 5, 6, 7 amanhã é dia 7 você vai chegar no seu espaço vai fazer um X na primeira página na segunda na terceira na quarta na quinta na sexta elimina 5 páginas do seu mapa aí é 6 páginas do seu mapa e já começa no dia 7 mas começa nem queira voltar pra trás não eu vou fazer retroativo e acaba que você não faz nada aqui deixa eu dizer uma coisa pra vocês independente da sua situação hoje tá a gente pode começar a partir de hoje a controlar o nosso negócio de forma séria tá